Segundo Tessalonicenses 2 Todo mundo achou? Comentamos bastante ontem, aliás, desde o primeiro dia, a importância da escatologia nos escritos de Paulo A contribuição dele para o assunto é extraordinária Até porque a forma pela qual ele recebeu ou aprendeu o assunto não foi de forma natural Ele não teve aula aos pés de Gamaliel, de Pedro, de João Sequer qualquer dos apóstolos anteriores chegou a compartilhar com Paulo Sobre o assunto que ele vai passar a ensinar quando ele escreve as epístolas do Novo Testamento que levam o seu nome Nós vimos que, basicamente, todas as coisas que Paulo falava Principalmente na área da escatologia foram adquiridas por revelação E ele fala muita coisa sobre muitos assuntos E aqui, no capítulo 2, ele vai corrigir um erro doutrinário dos Tessalonicenses Que supunham que o dia do Senhor havia começado Dia do Senhor é uma espécie de termo técnico para um vasto período de tempo E, no Antigo Testamento, esse termo é usado com mais frequência para se referir ao período tribulacional O período da tribulação, período de dor, de angústia, de ira Claro que ele é usado em outros aspectos, em outros contextos também Fazendo referência a outras situações, inclusive o próprio milênio Mas aqui, Paulo corrigindo esse assunto Ele vai explicar por que o dia do Senhor ainda não começou A gente leu, por exemplo, o versículo 1 O versículo 2 Eu acho que nós paramos no finalzinho do 2 E a gente não avançou mais Mas, hoje pela manhã, a gente vai falar um pouco a respeito do anticristo O que é interessante é que Paulo associa Esse ensinamento que ele está trazendo aos Tessalonicenses Para corrigi-los de que o dia do Senhor não começou Falando também sobre o anticristo Veja que no finalzinho do versículo 2 No 2 ele vai dizer Olha, não vos demovais da vossa mente com facilidade Nem vos perturbeis Supondo Pula aí para o finalzinho do versículo 2 Quem estava ontem entende por que eu estou fazendo isso Ele abre um parêntese E explica que essa forma de pensar diferente Poderia ser influenciada por espírito, por palavra ou por epístola Então ele está falando, na verdade, que os Tessalonicenses Eles não deveriam se demover da sua mente com facilidade Supondo Nem se perturbarem Supondo Tenha chegado o dia do Senhor Que é sinônimo da tribulação Eu sei que algumas versões aí talvez tenham o dia de Cristo Isso é o que se chama de variante textual Isso é uma informação mais técnica relacionada à história da bibliologia A formação da Bíblia Tem uma matéria, uma disciplina científica chamada crítica textual Inclusive tem uma crítica textual secular E tem a crítica textual evangélica, cristã A gente não vai entrar nesse detalhe Mas para vocês que porventura tiverem a versão dia de Cristo Eu quero sugerir para vocês que talvez a melhor versão seja o dia do Senhor Por ser uma expressão recorrente E dia de Cristo é uma variante dela que aparece somente no Novo Testamento Mas no Antigo você vai ver e também no Novo repetidamente a expressão dia do Senhor E como o contexto demonstra que esse dia do Senhor traz perturbação Eu acho mais apropriado considerarmos a expressão dia do Senhor como a que talvez seja a mais correta Em vez de dia de Cristo Alguém tem uma versão que diga dia de Cristo? Você está Tudo bem Fica aí a dica Então ele diz Não vos demovais da vossa mente com facilidade nem vos perturbeis Supondo tenha chegado o dia do Senhor que é a tribulação Ninguém de nenhum modo vos engane Porque isto, quando ele fala isto, ele está falando do que está perto aqui No finalzinho do versículo 2 que é o dia do Senhor Ele não está falando daquilo que está lá no comecinho do assunto que se encontra no versículo 1 Então se ele está falando disto, ele está falando do dia do Senhor da tribulação Então ele está dizendo, na verdade, o seguinte Ninguém de nenhum modo vos engane Porque a tribulação, isto, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia E seja revelado o homem da iniquidade O filho da perdição Eu acho que é consenso universal de que a expressão Homem da iniquidade, filho da perdição É uma referência direta à pessoa do anticristo Alguém concorda comigo? Todos concordam? Então ele está falando, na verdade, sobre a pessoa do anticristo O anticristo, ele não é mencionado em todos os textos bíblicos da mesma forma Não existia uma espécie de, sei lá, sindicato dos escritores da Bíblia Sindicato dos escritores do Novo Testamento Eles não decidiram entre si Como é que a gente vai chamar o homem? Que tal? Não existia isso Cada um falava de acordo com a luz que recebia E com a inspiração do momento Então alguns o chamam de uma forma Outros o chamam de outra forma No nosso meio cristão A expressão que talvez mais tenha se popularizado A respeito dele seja o próprio termo anticristo É o que a gente mais usa É o que a gente mais conhece É o que a gente mais fala Mas João parece ter sido aquele que cunhou esse termo Dentro de um contexto religioso Mostrando que há aspectos religiosos Atrelados à pessoa do anticristo Mas desde o Antigo Testamento Esse personagem vem sendo anunciado Com outros títulos diferentes Inclusive por causa dessa variação de títulos Que são usados para se referir a respeito dele Às vezes a gente sequer percebe Que o texto está falando do anticristo Porque é preciso identificar o personagem Do qual o texto na ocasião está falando Por exemplo Eu sei que isso vai abrir uma latinha de minhoca Na cabeça de vocês Mas a gente vai ter algum tempo hoje pela manhã E pode ser que a gente volte a falar sobre isso Por exemplo Um dos títulos do anticristo É Gog Da terra de Magog E eu sei que ao dizer isso Alguns de vocês ficam Como assim, Natan? Porque normalmente Dentro do arraial pré-tribulacionista Do qual eu acredito que nós fazemos parte Nós fazemos parte Normalmente Gog é interpretado Como uma pessoa que vai surgir Antes da aparição do anticristo E ele vai fazer uma invasão à terra de Israel Numa aliança, numa confederação islâmica Porque o texto de Ezequiel 38 e 39 Que fala de Gog e da terra de Magog Ele menciona que ele trará consigo Algumas nações E as nações que são citadas nominalmente Algumas delas mudaram o nome E hoje são chamadas de outra forma Mas isso é facilmente Identificado quando nós pesquisamos Através dos dicionários E mapas evangélicos Que nós temos em casa Então você vai observar Que todas as nações que ele cita São as nações ao redor de Israel Que hoje predominantemente Praticam a religião islâmica Então o líder que seria Gog Seria, segundo essa interpretação Mais popular no meio pré-tribulacionista Seria uma espécie de invasor Que viria da Rússia Quantos aqui já ouviram essa interpretação? Então esse Gog viria da Rússia Liderando estes outros países Nações islâmicas Invadiria Israel Seria morto muito rapidamente Numa guerra avassaladora De uma hora Dando margem Ou abrindo uma lacuna Para uma nova liderança mundial Que supostamente Seria preenchida pelo anticristo Então essa é a interpretação Mais popular e mais conhecida Eu sei que A grande maioria do povo da igreja Que não estuda escatologia Talvez nunca tenha ouvido isso Os que já são mais antenados Já vêm estudando Já se debruçaram sobre o tema Já devem ter passado por isso Alguns nem sequer perceberam Mas esta é a interpretação Mais popular Do povo que prega O pré-tribulacionismo Como eu Ou seja Eu discordo da opinião Dos meus colegas Discordo inclusive Daquilo que dizem Os meus pregadores prediletos Na área de escatologia Que são basicamente Aqueles que se formaram No Dallas Theological Seminary Que é uma referência no mundo A respeito da escatologia Pré-tribulacionista Inclusive tem um site Vou deixar a dica aqui pra vocês Que é pré-tracinho Hifem Não é underline É tracinho mesmo Hifem O traço de união É pré-tracinho Tribe De tribulação Pré-trib Pré-tracinho Tribe.org Tá bom? É um site todo em inglês Eu acredito que ele seja administrado Pelo reverendo Thomas Ice Mas todos os teólogos formados no Dallas Theological Seminary Estão lá Muitos artigos Centenas Se não milhares De artigos Inclusive com vídeos e com áudios também Quer uma fonte pra pesquisar e estudar sobre o assunto Eu acho que talvez esta seja uma das melhores gratuitas Que nós temos online à nossa disposição Todo em inglês Se você tiver alguma dificuldade Você vai lá Traduz Mas não desista não Persevere Se você tem interesse É lá que você vai encontrar Talvez muitas das suas Das respostas que você almeja ter Então a maioria deste pessoal Pré-tribulacionista Que pra mim é uma referência Pessoas inclusive que eu indico Tem essa visão Que eu acabei de mencionar Que Gogh seria Um líder Que virá da Rússia Liderando essa confederação de países islâmicos Isso eles reconhecem Pra mim Eu digo que isso é bater na trave Como eu já falei pra vocês E a gente vai explorar um pouquinho mais hoje pela manhã Na minha visão O anticristo virá dos descendentes de Ismael E será um praticante da religião islâmica O que pra algumas pessoas parece ser uma grande novidade Mas nós temos textos que fazem Declarações como estas Desde o ano 629 Através de um considerado pai da igreja Que é chamado de João Damascendo Ou João de Damasco Damasco que já foi a capital da Síria Ele não é muito conhecido dos evangélicos Este personagem, este teólogo, este pastor Porque ele ficou muito Ele foi sagrado no meio do catolicismo Quando ele se posicionou a favor Das imagens Porque teve uma época Da iconoclastia Que era a disputa O debate teológico Se as imagens poderiam ou não poderiam ser feitas Se valiam ou não valiam Como objetos de Lembrança Ou veneração daquilo que é sagrado E ele se posicionou a favor Então os católicos citam muito João Damascendo Mas João Damascendo Ele foi um teólogo que falava Fluentemente o grego E entendia muito bem do hebraico E ele se posicionou Dizendo que o anticristo Viria dos descendentes de Ismael E seria um praticante Da religião islâmica É o tipo da informação Que nem todo mundo sabe Mas ao longo da história da igreja Eu não tenho certeza Se alguém antes dele falou Eu acho que Para mim Eu acho que ele foi o primeiro A se posicionar Dizendo que o anticristo Vai vir dos ismaelitas E vai ser um muçulmano Eu não tenho recordação Eu não lembro De qualquer outro Antes dele Mas dali para frente Muitos outros Foram se posicionando Da mesma forma Embora A visão Mais popular De onde virá o anticristo É que Ele será um estadista Um político Agnóstico Sem fé Sem religião Que virá da Europa Ou Será Um papa Da igreja católica apostólica romana E daqui a pouco A gente vai explorar O porquê Que surgiram Essas duas vertentes De interpretação E inclusive Se baseiam Naquela passagem Que a gente viu aqui Ontem à noite De Daniel Capítulo 9 Versículo 26 Quando ele fala Que o povo do príncipe Que há de vir Destruirá a cidade E o templo Porque de fato É uma passagem chave E dependendo da forma Que você a interpreta Você vai para um caminho Ou para o outro Mas o que eu quero dizer Nesse momento Eu estava falando Sobre os muitos títulos Do anticristo Gog Apenas para fechar Gog parece ser Na minha visão Mais um título Associado à pessoa Do anticristo Como filho da perdição Homem da iniquidade Chifre pequeno E por aí vai Existem muitos títulos Associados a ele Então Quando as pessoas Não percebem Que o texto parece Estar falando Do mesmo personagem Elas acabam Criando Eu acho que de forma Fantasiosa Elas acabam Criando Outros personagens Dos quais De fato A bíblia não fala Por que Natan Que você acha Que Gog É na verdade Mais um título Da pessoa Do anticristo Pelas características Que são apresentadas No texto de Ezequiel 38 e 39 A respeito deste homem Quando nós juntamos Todos os elementos Eu sei que existem Textos mais importantes Do que outros Mas quando juntamos Todos os elementos De todos os textos Da bíblia Do antigo e do novo testamento Que falam do anticristo A gente consegue perceber Que ele não será apenas Um líder político Um estadista Chefe de estado Ele não vai ser apenas isso Ele vai abarcar em si Características Políticas Militares E Religiosas Na interpretação Convencional Do meu grupo Do pessoal Que é pré-tribulacionista Como eu Ele seria Um agnóstico Há inclusive Quem pensa Que ele vai ser homossexual A gente vai falar Sobre isso Mas a bíblia Não parece defender Essa ideia Isso parece ter surgido De uma má interpretação De um texto De Daniel Capítulo 11 Que diz que ele Não terá respeito Ao Deus dos seus pais Nem ao desejo Das mulheres Na verdade Na verdade o texto Está dizendo Que ele não terá Respeito Ao Deus dos seus pais E não terá respeito Ao desejo Das mulheres Não diz que ele Não desejará Mulheres Como se interpretou Por alguns segmentos Em algumas comunidades cristãs Significa simplesmente Que ele vai ser um misógino E ele vai diminuir A mulher E não vai estar Nem aí Para o que ela quer Para o que ela sente Para o que ela deseja Tá Então é isso Que o texto Realmente diz Mas Ele vai ter Penso eu Características Políticas Militares E religiosas Alguns colegas meus Pré-tribulacionistas Acham que ele não vai Crer em nada Ele vai Se colocar numa posição Acima de tudo O Deus dele Vai ser o Deus Da guerra Como se isso significasse Que ele confiará Simplesmente No seu poderio militar Dizendo que ele Será um cético Que não acredita em nada Mas isso não é verdade O próprio texto De Daniel Baseado no qual As pessoas Chegam a essa conclusão Se fosse lido Um pouquinho Com mais atenção Alguns versículos Depois O próprio texto Vai dizer Ele honrará A um Deus Que seus pais Não conheceram E com o auxílio Desse Deus Estranho Ele fará Guerras Contra as grandes Fortalezas Então mostra Que ele tem Uma devoção Ao seu Deus Que inclusive É bem descritiva Lá no texto De Daniel Porque ele vai Fazer oferendas Ao seu Deus E o texto Menciona que ele Oferecerá ouro Prata Não sei o que mais Lá e tal Coisas preciosas Que são as características Comumas de todo Idólatra Com as suas oferendas As suas ofertas Ao seu próprio Deus Até mesmo No antigo testamento Vemos o povo de Deus Davi E outros Fazendo ofertas De bens preciosos A Deus Ao templo Então é uma característica De alguém Religioso Fazer ofertas Fazer sacrifícios Fazer doações Honrar o seu Deus Honrar o seu Deus Com seus bens Suas posses E etc E tal A linguagem Que apresenta Daniel Sobre o anticristo E a sua confiança Neste Deus Demonstram que ele Será um devoto E mesmo na nova aliança Em 1 João capítulo 2 Se eu não me engano No versículo 22 João fala que Aquele que nega O pai e o filho Esse é o espírito Do anticristo Ou seja Ele diz que A negação De que Deus É pai de Jesus E de que Jesus É filho de Deus É uma influência espiritual Que o próprio Anticristo Demonstrará Ou seja É o espírito Do anticristo Negar Deus Como pai E negar Jesus Como filho Mostrando que O conceito Do anticristo Envolve características E aspectos Religiosos No livro de Daniel Também Ele menciona Que ele terá Uma obsessão Pelo povo judeu E dele Sairá forças Que destruirão O santuário Por que Querer destruir O objeto de culto Do povo judeu Por que Atacar o santuário Ele sim Será um homem religioso Mas como eu disse Ele terá aspectos Políticos Militares E religiosos Daqui a pouco Eu vou continuar a leitura De 2 Tessalonicenses 2 Para mostrar mais Algumas coisas Que são mencionadas aqui Mas como eu mencionei A questão de Gog O nome Gog A figura de Gog É uma figura Emblemática No estudo da escatologia Mesmo que as pessoas Não saibam O que significa Todo mundo já ouviu a expressão Gog Magog O pessoal talvez se lembre mais Lá de Apocalipse capítulo 20 Que na verdade É um eco Do oráculo original A palavra de Deus A profecia original Se encontra em Ezequiel 38 e 39 O que vai ser dito Em Apocalipse capítulo 20 É uma coisa diferente Não é a mesma guerra Não é a mesma profecia Não se referem ao mesmo acontecimento Mas é uma espécie de eco Ele usa a expressão Ele usa a expressão como referência Para o que estará acontecendo Provavelmente em Apocalipse 20 Ele está falando sobre descendentes Do povo que originalmente foi chamado Por Ezequiel de Gog Magog Que trata de uma guerra Que vai acontecer no final da tribulação Essa guerra De Gog Magog No meu ponto de vista É a mesma guerra do Armagedon Que é uma guerra Que vai acontecer Em diversas batalhas Ao longo do período tribulacional Que vai culminar com a morte Do seu líder Que é o anticristo No meu ponto de vista Chamado de Gog em Ezequiel Que é quando Jesus Cristo Virá e matará o anticristo Com o sobo da sua boca Aquela coisa toda Então essa guerra vai acontecer No norte de Israel Numa grande planície Num grande vale Que fica ao pé do monte Megiddo De fato a palavra Armagedon É o aportuguesamento De uma expressão hebraica Primeiro passou para o grego Do grego veio para o português Como Armagedon Mas na verdade a expressão hebraica É Har Megiddo Har é monte Megiddo é o nome desse monte Então Har Megiddo ficou Armagedon É o monte Megiddo E ao pé do monte tem uma grande planície Um grande vale Que é onde essa guerra vai ser travada Então por causa da importância De Gog e Magog Que é uma figura emblemática Eu queria que vocês gentilmente Abrissem comigo lá em Ezequiel Capítulo 38 Depois a gente vai voltar para cá Para Tessalonicenses E daqui a gente vai também Em outros lugares Tá? Deixa eu abrir Ezequiel Vocês já acharam? É, falta eu também Peraí Achei Ezequiel 38 E depois O 39 também Tem umas coisinhas aqui Que eu quero mostrar Que explicam Eu vou fazer isso de forma bastante sucinta Tá? Eu quero falar sobre outros aspectos Outras questões também Então eu abri o texto de Ezequiel Porque eu falei Que no meu ponto de vista Gog é apenas mais um dos nomes Que é usado para fazer referência Ao mesmo personagem De sempre Sim, senhora Esse aqui é o 38 E depois o 39 A gente não vai ler o texto todo não Eu vou dizer qual é o versículo Que a gente vai olhar Tá bom? Tudo bem? Deixa eu ver como é que eu começo Não Eu vou fazer o seguinte Vou pular Lá para o versículo 17 Eu vou ler o 17 O 17 Eu acho que ele É um dos principais E tem outro principal também No capítulo seguinte No capítulo 39 Existem muitos versículos úteis aqui Mas eu quero pular para o 14 Para já mostrar o porquê Que eu penso que o texto está falando Sobre o mesmo personagem Ezequiel 38 17 17 Tá bom? Olha só o que ele diz Assim diz o Senhor Deus Isso é uma palavra para Gog Através do profeta Ele diz Gog, tu não és Aquele de quem eu disse Nos dias antigos Por intermédio dos meus servos Os profetas de Israel Os quais então profetizaram Durante anos Que te faria vir contra eles Esse versículo é chave Por quê? Porque ele está dizendo Que esta palavra Proferida contra Gog Ela se repete Em todos os textos proféticos Quantos perceberam isso? Só os vivos Sem tumulto Gente Quantos perceberam isso? Tá, vamos ler de novo Vamos ler de novo Olha o que ele está Ele está falando com Gog Aqui, tá? É contra Gog a palavra Veja lá no versículo 1 Veio a mim a palavra do Senhor Dizendo Ezequiel diz Filho do homem Essa é a palavra do Senhor Vinda a Ezequiel Filho do homem Volve o rosto contra Gog Da terra de Magog Na minha versão diz Príncipe de Ros O que é uma tradução errada, tá? Como é que diz na versão de vocês? Como é que diz na do Senhor aí? Ros Como é que diz aí? Príncipe-chefe Essa é a versão mais correta Tá, gente? As pessoas pensaram Que o texto estaria falando De um lugar chamado Ros E aí depois eles acrescentam, né? Mezeque e Tubal Que estão de fato neste lugar Mas Ros Não é uma menção a um lugar Parece Que essa tradução é tendenciosa Para dar a entender Que Ros Seria a palavra Que se transformaria Em Rússia, né? Inclusive Quem usa essa interpretação Diz que Ros é Rússia Mezeque é Moscou E Tubal é Tobolski Para poder confirmar A ideia de que seria Uma referência à Rússia Mas a palavra Ros Que está aí É uma palavra comum Ela aparece centenas de vezes No texto hebraico Inclusive Até a gente Que não sabe hebraico Já ouviu expressões Como essa palavra Quem já ouviu falar Da expressão Rosh Hashanah Rosh Hashanah Ninguém? Ninguém? Rosh Hashanah Rosh Hashanah É a expressão Que os judeus usam Até no dia de hoje Para falar da passagem Do ano Quando passa o ano Aí eles Falam que estão Comemorando Rosh Hashanah Porque Rosh É a palavra Para primeiro Cabeça Cume O que está em evidência No primeiro lugar Dependendo do contexto Pode ser traduzida Como chefe De fato Existem duas expressões Para sumo sacerdote Uma delas É Rosh Alguma coisa lá Eu não sei se é Rosh Kohen Que tem outra expressão também Eu não me lembro agora Das duas Mas essa é uma expressão Que é usada No texto hebraico Para falar sobre O sumo A palavra sumo Seria a tradução de Rosh Sumo sacerdote O supremo sacerdote Então É por isso que O pessoal Que fez esta versão Que vocês viram Que alguns colegas aqui tem Acertaram mais na tradução Porque ele está falando Sobre um príncipe Que é chefe Em uma determinada região Que se encontram Algumas nações Estas nações são Gomer Togarma Mezek Tubal Ele vai citar outras Que virão em companhia Desse líder Que não estão exatamente No mesmo lugar Se você pegar um desses mapas E dicionários Que a gente compra Nas livrarias evangélicas Para os nossos estudos Você vai ver Que a grande maioria Dos mapas Coloca Gomer Togarma Mezek Itubal Naquilo que um dia Já foi chamado De Anatólia Que também Na bíblia Parece como Ásia Menor Que hoje Nós chamamos De Turquia O mesmo lugar Passou a ser conhecido E chamado de Turquia É esse lugar Do qual o texto Está falando E os dicionários Os mapas Que a gente tem Eles colocam lá Tem uma pequena Divergência Entre os que Criam esses mapas E os vendem As editoras Sobre o posicionamento De GOG De onde GOG Viria Alguns dizem Que GOG Está no mesmo lugar Que Gomet Togarma Mezek Itubal Ou seja Na mesma Ásia Menor E outros Que acham Que tem que ser A Rússia O colocam Um pouco mais Para cima A Anatólia Está ali A Ásia Menor Está ali A Turquia Se você subir Mais um pouquinho Você vai parar Na Rússia Então Para interpretar Que seria a Rússia Eles colocam GOG Como vindo De uma terra Mais para cima Que seria O que eles acham A terra de Magog Que significa Terra de GOG Magog É terra Do hebraico Para o português É terra de GOG Então A terra de GOG Seria Ou Magog Seria a Rússia E aí GOG Viria de lá Mas É interessante A gente observar Que eles concordam Que Gomet Togarma Mezek Tubal Estão todos Na Anatólia Na Ásia Menor Na Turquia Inclusive Quem acha Que GOG Vem da Rússia É interessante Que eles digam isso Porque quando você Observa o texto Ele está falando Que todos virão Do mesmo lugar E na verdade GOG É o príncipe Chefe De Mezek Tubal E depois ele cita Do mesmo lugar Gome E Togarma Ou seja É o chefe Daqueles Príncipes Daquela região É como se fosse Uma região Cheia de vilarejos Aldeias Se transformaram Em nações Pequenos reinos Pequenas comunidades E tinham seus líderes Mas o príncipe O líder Chefe É GOG Então Ele está falando Sobre GOG Pula Lá para o versículo 17 De novo Eu voltei aqui Para o 1 Só para você perceber Com quem ele está falando É uma palavra Contra GOG Aí vem a palavra Do Senhor dizendo Profetiza e diz E a GOG Versículo 14 Aí no versículo 17 Aí no versículo 17 Assim diz Assim diz O Senhor Deus Ele falou muitas coisas A respeito dele E no 17 Ele vai acrescentar Mais uma Porventura Não és tu Aquele de quem Eu disse Nos dias antigos Por intermédio Dos meus servos Os profetas De Israel Os quais então Profetizaram durante anos Que te faria vir Contra eles O que foi que eu perguntei Que vocês não souberam Me responder Depois da leitura Do versículo 17 O que é que a gente entende Este GOG Embora tenha sido Um homem real Que viveu Na época De Ezequiel É na verdade Uma figura profética Então este GOG Homem real e literal Que viveu naquela época Representa Um personagem Do qual Todos os profetas Falaram Na escatologia Nós costumamos Chamar esse tipo De acontecimento De dupla referência Profética Dupla referência Profética É um texto Que fala sobre Um acontecimento Ou uma personagem Que aparece Mais de uma vez Nas escrituras Ou que se repete Em determinado tempo Alguns textos Que falam De determinadas guerras São duplas referências Proféticas Porque aconteceram De fato Na época Que o profeta As denunciou As anunciou Mas elas Tem um elemento Profético ali Que demonstram Que vão se repetir Num tempo futuro Ou um texto Que fala De um determinado Personagem Que realmente existiu Na época do profeta Mas o texto Indica Que há elementos Proféticos Que se referem A outro personagem Espiritual Como por exemplo Aquela passagem Popular de Isaías 14 Quando ele diz Tu não és Porventura Aquele que Debilitavas As nações Estavas No Éden De Deus E a gente Sabe que o texto Está falando Sobre o rei Tiro Mas Tiro Não esteve No Éden De Deus Então Você observa Que pela forma A alternância De coisas Naturais E espirituais É um texto De dupla referência Profética Que se refere A um homem Real A quem Isaías Podia chamar Pelo nome Mas parece Também indicar Que tem um personagem Espiritual Representado Nas características Antibíblicas E diabólicas Daquele rei Tá Então Gog Foi um homem Que existiu De fato Na época De Ezequiel Mas parece ser Uma referência Profética Parece ser Um tipo Do anticristo Razão Porque eu digo Que Gog Provavelmente É mais um Dos títulos É mais um Dos nomes Que é usado Na bíblia Para se referir A esse mesmo Personagem De sempre Porque é isso Praticamente Que diz o versículo 17 Deus está dizendo Gog Tu não és aquele Sobre quem eu falei Através de todos os profetas Que eu disse Através deles Os meus servos Que te farias Vir no final dos tempos Contra o meu povo de Israel Ou seja É um mesmo personagem Do qual Todos os profetas Falaram Se fosse Se Gog Fosse de fato A Rússia Ouvindo da Rússia Como queira Nós teríamos Que encontrar Esta mesma profecia Esta mesma declaração Nos outros textos Proféticos Do Antigo Testamento E nós não temos Absolutamente Nenhum De fato Até quem defende A ideia De que Gog Virá da Rússia Não ousa dizer Que outros profetas Falaram Sobre esse mesmo Acontecimento Apontado aqui Por Ezequiel Quantos estão entendendo? Ou seja O fato de Ezequiel Dizer que ele é O mesmo do qual Os profetas falaram Mostra que Primeiro Não pode ser a Rússia E segundo Só pode ser o anticristo Porque ele é mencionado Nos outros profetas Não pelo mesmo nome Não com o mesmo título Não havia uma espécie De sindicato de escritores Dos textos da Bíblia Eles viveram Em épocas diferentes Cada um falou Debaixo da unção E da revelação Da inspiração Que recebeu de Deus No seu tempo Então a gente tem que ter Claro Com a ajuda do Espírito Santo Essa presença de espírito Para identificar os textos Que falam Do mesmo personagem Então Este aqui é um texto Importante Para mostrar que provavelmente Ele não é O que os meus colegas Pré-tribulacionistas Têm pensado Eu disse que teria Outro texto-chave No capítulo seguinte Que confirma ainda mais Essa possibilidade Então eu peço a vocês Que pulem para o capítulo 39 Eu sei que tem muita coisa Interessante aqui Coisas que nós Poderíamos explorar Se fossemos fazer um estudo Apenas de Gog e Magog Mas se porventura Ficar alguma dúvida Algum questionamento Se você quiser levantar A bola sobre isso Daqui a pouquinho A gente vai ter uma sessão De perguntas e respostas E você vai ter Essa oportunidade Mas eu acho que Esses dois versículos São chaves para corroborar A frase A declaração que eu fiz Eu disse que Sabemos que a Bíblia Fala do anticristo Usando muitos termos Muitos nomes Muitos títulos Inclusive títulos Que a gente lê E nem percebe Que está falando dele Talvez por causa De conceitos pré-estabelecidos Por causa do que Nos induziram a pensar E eu citei que Gog Por exemplo Seria um desses títulos E como eu sei que Gog É uma figura emblemática Eu decidi abrir Para mostrar para vocês Pelo menos esses dois textos Que dão base Para essa ideia O segundo texto É Zéquiel 39 Está bem aqui Deixa eu ver Versículo 4 Diz Nos montes de Israel Tu cairás Todas as tuas tropas E os povos Que estão contigo A toda espécie de aves De rapina E aos animais do campo Eu te darei Para que te devorem Cairás em campo aberto Porque eu falei Diz o Senhor Deus Meterei fogo Em Magog Na terra de Gog E nos que habitam Seguros Nas terras Do mar E saberão Que eu sou o Senhor Farei conhecido O meu santo nome No meio do meu povo De Israel E nunca mais Deixarei profanar O meu santo nome Observe que quando ele diz Nunca mais deixarei profanar O meu santo nome Ele se refere Ao que vai acontecer Com Gog Depois de Gog morrer Depois de ele ser morto Nunca mais Deixarei profanar O meu santo nome E aí ele acrescenta E as nações saberão Que eu sou o Senhor O santo Em Israel Observe que não é o santo De Israel Mas o santo Em Israel Bom Primeira coisa No versículo 4 Você observa Que ele fala Sobre as aves do céu As aves de rapina Os animais do campo Se alimentarem Dos corpos De Gog E dos seus exércitos Que é uma referência Praticamente direta A mesma citação De Apocalipse Capítulo 19 Para quem não sabe Lá em Apocalipse 19 Que é o texto que fala Do retorno de Jesus Cristo Juntamente com todos os santos Já vestidos de vestes brancas Porque receberam Os seus galardões Porque o próprio texto De Apocalipse 19 Diz que as vestes brancas Que estes santos vestem São os atos de justiça Dos santos Ou seja Os galardões Já foram recebidos E eles estão voltando Com Jesus No capítulo 19 E lá Fala-se que O anticristo Será morto E o corpo Do anticristo E dos seus exércitos Serão Banquete divino Para as aves De rapina As aves do céu E os animais do campo O que é Semelhante Ao que acabou De ser falado aqui E pra mim Isso não parece ser Uma simples Coincidência Tá? Acredito que seja Uma palavra Que se refere Ao mesmo acontecimento Profético Ou seja Ele está falando Dessa guerra final Do Armagedon No final da tribulação Que acontecerá Contra o anticristo Só que aí Ele continua falando No versículo 5 Ele diz Cairás em campo aberto Meterei fogo E no 7 Ele fala Farei conhecido O meu santo nome No meio do meu povo De Israel E Nunca mais Deixarei profanar O meu santo nome Tá Vamos pensar Olha aqui pra mim Ele diz Vou acabar com Gog Vou matar Gog E O povo de Israel Vai me conhecer E não vou deixar Que aconteça novamente Do meu nome ser profanado Ora Como eu falei Meus colegas Pré-tribulacionistas Como diria o Silvio Santos Meus colegas de trabalho Eles dizem Que Gog É uma espécie de inimigo Que virá da Rússia Ele vai atacar Israel Ele vai ser destruído Numa guerra De uma hora E Abrirá espaço A sua morte Abrirá espaço Uma lacuna Para a liderança mundial Do anticristo Que virá logo em seguida Essa é Basicamente Essencialmente É a visão Dos meus colegas Pré-tribulacionistas Que acreditam Que Gog Não é o anticristo Porém Se isso fosse verdade Nós teríamos um grande problema Com o versículo 7 Que eu acabei de ler Porque o anticristo Na verdade Será Entre outras coisas O maior blasfemador De todos os tempos Lá em Daniel Chega-se a falar Que ele vai receber Uma língua E falará Coisas arrogantes Contra o Deus Altíssimo O Deus dos céus O Deus do povo de Israel Então ele falará Blasfêmias E coisas horrendas Contra Deus Ele será um grande Blasfemador Em todos os sentidos Se Deus diz Que quando Gog Morrer Nunca mais Se blasfemará O nome de Deus Na terra Como depois Da morte de Gog Vem o maior blasfemador De todos os tempos Eu deixo o versículo Para a meditação Da igreja Ou seja É Dá um nó Complica Como Poderia Deus Cumprir sua palavra Em dizer Que não permitirá Que seu nome Seja blasfemado Com a morte De Gog Se Gog For o anticristo Quantos entenderam? Ele tem que ser A mesma pessoa Ele tem que ser O mesmo homem Do qual falaram Muitos outros profetas Como o versículo 17 Do capítulo anterior Que a gente mencionou Tem que ser o mesmo Miqueias Capítulo 5 Versículo 5 O chama de Assírio Daniel vai chamá-lo De muitos nomes Entre eles Chifre pequeno Ele chama de Rei do norte Embora Exista aí Uma divergência De opinião Sobre a expressão Eu particularmente Acredito que é Mais uma forma De ele se referir Ao mesmo homem Há muitos textos Que falam sobre ele E cada texto Tem uma expressão Diferente Gog parece ser Apenas mais uma Além do que Eu acabei de falar Que depois Que quando Gog morre As aves dos céus São convidadas Ao banquete De Deus Que é comer Os corpos Dos generais Dos exércitos Dos seguidores E as séclas De Gog Se fala que Não se blasfemará Mais o nome de Deus Na terra Ou seja O anticristo Não pode vir depois Ele tem que ser o anticristo E além disso Para complementar E fechar Com chave de ouro O texto diz assim E as nações Saberão que eu sou o Senhor O santo em Israel Essa expressão Ela não aparece Em nenhum outro lugar Da Bíblia Aparece santo de Israel Mas nunca Santo em Israel Esse é o único lugar De toda a Bíblia Onde a expressão aparece O santo em E não o santo de O que isso significa Provavelmente É uma referência A vinda do Senhor Jesus Cristo A vinda física e literal De Jesus Que descerá do céu E descerá até o chão E colocará os seus pés No monte das oliveiras Claro que nesta vinda Ele matará o anticristo Com o sopro da sua boca O que o Paulo nos fala Lá no texto de 2 Tessalonicenses Para o qual a gente vai voltar já já Ele matará o anticristo Com o sopro da sua boca E talvez isso signifique Que ele o matará Com uma voz de comando Assim como ele disse Para aquela figueira Morra E ela secou Quando ele disse Nunca ninguém jamais Coma fruto de ti Ele matará o anticristo Com o sopro da sua boca Com uma voz de comando Com a autoridade Da sua palavra Provavelmente seja isso E quando ele morre Aí então Jesus Ele estabelece O seu reinado na terra Aqui em Ezequiel Ele diz que Todos conhecerão Que ele é O santo Em Israel Não o santo de Como a Bíblia diz Em diversos lugares Mas o santo Em Ou seja Claro que existem Outras questões Outros elementos Aqui nos textos De Ezequiel 38 e 39 Que são úteis e interessantes Sobre o anticristo E tudo mais Mas eu queria apenas Mostrar o porquê Que eu digo Que provavelmente Gog é mais um título Usado para se referir A mesma pessoa O mesmo homem O anticristo Do qual Muitos outros profetas Já haviam falado Tá? Volta para a 2ª Tessalonicenses 2 Vamos para lá de novo Versículo 3 Ninguém De nenhum modo Vos engane Porque A tribulação Aliás Eu vou até voltar Porque talvez Alguns não lembrem No versículo 2 Ele está dizendo Não vos demovais Com facilidade Nem vos perturbeis Supondo tenha chegado O dia do Senhor Supondo tenha chegado A tribulação Versículo seguinte Ninguém De nenhum modo Vos engane Porque isto A tribulação Chamada aqui de O dia do Senhor Não acontecerá Sem que Primeiro Diga Primeiro Sem que Primeiro Venha A apostasia E esse A Artigo definido Aparece no texto grego Isso é importante Para que você depois Compreenda o que é que Paulo quer dizer Com a apostasia É algo identificável É pontual Ele não está falando Sobre apostasias E eu sei Que tem um problema Muito grande Relacionado à palavra apostasia Porque no português Nós entendemos hoje Aliás Nas línguas ocidentais Nas línguas De uma forma geral Nós Demos a palavra apostasia Um significado Praticamente único Que é Desvio da fé Abandono da fé Mas na época Que Paulo escreveu A palavra apostasia Significava Simplesmente E essencialmente Separação Partida Retirada Tá Para se classificar Como uma partida Uma retirada Da fé Era preciso Adjetivar De que apostasia A pessoa Estava falando Então hoje Nós falamos apostasia E fica implícito Em nossa cabeça Que estamos falando De alguém Que negou a fé Porque pra gente A palavra apostasia Significa isso Ela ganhou Esse significado Em nosso idioma Mas na época De Paulo Não É por isso Que lá em 1 Timóteo Capítulo 4 No versículo 1 Usando a forma verbal Do substantivo apostasia Que aparece aqui Paulo vai dizer O Espírito afirma Expressamente Que nos últimos tempos Alguns apostatarão Ali é o verbo Afisteme Que é o que dá origem A palavra apostasia Que a gente está vendo Ele diz Alguns apostatarão Da fé Porque se ele dissesse Simplesmente Alguns apostatarão Não ficaria claro De que Apostatarão De que Porque apostatar No tempo bíblico Na época de Paulo Significava essencialmente Simplesmente Se afastar Significava Retirada Partida Separação Tanto que A mesma palavra Ainda na forma Nominal Como substantivo Aqui é substantivo Feminino Nesse texto Que a gente está lendo Mas em outros lugares Como por exemplo Mateus 19 e 7 Aparece como substantivo Neutro Alguns teólogos Dizem que é substantivo Mas eles que decidam Não me meto em briga De cachorro grande Eu só sei que É substantivo Também Lá em Mateus 19 e 7 É aquele texto Que os opositores De Jesus Estão discutindo com ele E aí dizem E por que então Moisés nos mandou Dar carta de divócio E repudiar A palavra divócio Depois os mais curiosos Mais pesquisadores Peguem essas bíblias Que tem dicionários Que tem a palavra No original Nos celulares e tablets Ou no computador Seja como for Tem um site Gente Que é o Blue Blue Bible Blue Bible.org Se eu não estiver enganado É um site todo em inglês Mas eu acho que Para vocês isso não é problema Nesse site Blue Bible Você vai encontrar Os textos originais Com esse recurso De você tocar na palavra Ele fazer uma análise Morfológica Uma sintaxe Ele mostra As variações Os cognatos Os falsos cognatos É um site excelente Para esse estudo Mais aprofundado Tá Então Você toca Lá na palavrinha Divócio Na sua bíblia Em Mateus 19 e 7 E você vai ver Que a palavra é Apostasion Tá Fica aí a dica Porque essa palavra Significava Simplesmente separação Partida Retirada Quando Paulo fala aqui Por exemplo Que a tribulação Não acontecerá Sem que primeiro Venha a partida A retirada As pessoas pensam Que Paulo estaria falando Sobre um desvio Da fé Né Ou doutrinário Um esfriamento espiritual Uma bagaceira qualquer No meio do mundo Que o anticristo Vai proporcionar De fato Eu já vi Colegas Pré-tribulacionistas Que interpretam Esse texto assim Dizendo que o anticristo Causaria Uma grande comoção mundial E apostataria A humanidade de Deus Como se o mundo Já não estivesse no maligno Né Mas o que é curioso Dessa interpretação É que o texto Diz exatamente o contrário O texto não está dizendo Que o anticristo Causará uma grande apostasia O texto está dizendo Que há uma ordem De acontecimentos Ele diz assim Olha O dia do Senhor Não acontecerá Sem que primeiro Então ele está Falando de uma ordem Algo tem que acontecer primeiro Em seguida Vem alguma coisa Em terceiro Vem outra coisa Então ele diz A tribulação Não acontecerá Sem que primeiro Venha a apostasia E Seja revelado O homem da iniquidade Então não é o homem Da iniquidade Que causará a apostasia Mas depois Desta apostasia É que ele Será revelado E aí sim Quando tiver Acontecida a separação A partida A retirada Usada aqui Pela palavra apostasia Que não foi traduzida Para o português Você observa que Todas as palavras Do versículo 3 Foram traduzidas A apostasia É transliterada Não é tradução Ele pega Os fonemas Do idioma grego E substitui Com as representações Do idioma português Alfa Pi Ômicron Sigma Tau Ou seja Ele pega A, P, O Representados pelas letras gregas E translitera Para o português Ele não traduz E como nós temos Em nosso idioma A palavra apostasia Que significa Desvio da fé Abandono da fé Ou sei lá Rompimento partidário Também pode significar Aí eles acham Que é disso Que Paulo está falando Porque naquela época A palavra apostasia Também tinha esse significado E eu acho que Confusos Eles acabaram Sugerindo isso Mas as primeiras versões Da bíblia Até a Reims Bible Que é uma bíblia católica E até a King James Bible Que é uma bíblia evangélica Não se interpretava Esse texto assim Todas elas Wycliffe Bible Biza Bible Cretis Bible Geneva Bible Muita Tyndale Bible Todas elas traduziam Retirada Partida Porque esse é o significado Essencial do texto A gente não vai ter tempo Aqui para explorar Esse assunto E demonstrar Todas as vezes Que essa palavra Aparece no Novo Testamento Na sua forma verbal E nominal Mas eu não podia Passar por isso Sem dar essa Pequena E resumida Explicação De que ele está falando Sobre outra coisa E não A degradação moral E espiritual Ele está falando sobre A Com artigo definido A partida A retirada Que tem que ser Uma coisa Sobre a qual ele falou Na primeira carta Porque como a gente viu Ontem Na introdução E no fechamento Aqui Desse capítulo 2 Ele vai mencionar Que ele está Relembrando Para eles não Demoverem da mente Com facilidade As coisas que ele Já tinha dito Pessoalmente E por epístola Que é Primeira Tessalonicenses E a gente Sabe Que em primeira Tessalonicenses Paulo não fala Sobre Degradação Da fé Ou apostasia No sentido Que a gente Conhece Em lugar nenhum Mas lá ele fala Do arrebatamento Amém gente? Ou seja É mais provável Que a palavra Que esteja sendo usada Como uma referência A retirada Da igreja Da terra Antes do início Da tribulação Que é por isso Que ele diz O dia do Senhor Não acontecerá Isto Não acontecerá Sem que primeiro Venha a retirada A partida E depois Desta partida Aí sim Será revelado O homem da iniquidade Em outras palavras O texto não está dizendo Que o anticristo Vai ser o causador Da apostasia Não está dizendo isso Pelo contrário Está dizendo Que primeiro Vem a apostasia A partida E depois Será revelado O iniquo Aí você diz Natan Isso é muito subjetivo Eu acho que você Está induzindo a gente Por um caminho diferente Nunca vi ninguém Falar sobre isso Isso é coisa da sua cabeça Tá Poderia ser Mas eu não tenho Tanta imaginação E criatividade Para fazer um negócio desse E outra O próprio Paulo Vai repetir A mesma coisa Duas vezes mais Aqui Só que a gente não percebe Porque já estamos Pré-dispostos A pensar Na palavra apostasia Da forma Que eu mencionei Por isso é que Nas duas outras vezes Quando o Paulo vai falar A mesma coisa de novo Usando outras palavras A gente não percebe Que é uma repetição Do que acabou De ser falado por ele No versículo 3 Observa só Ele diz que Primeiro tem que acontecer A apostasia E Depois da apostasia Será revelado O homem Da iniquidade O filho Da perdição O qual se levanta E se opõe Contra tudo Que se chama Deus Ou é objeto de culto Isso não quer dizer Que ele não vai ter Uma religião A gente vai já Falar mais sobre isso Vamos abrir alguns textos Mas significa Simplesmente Que ele vai Destroçar Toda religião Todo objeto de culto Que não for o dele Tá E aí ele continua A ponto de assentar-se No santuário de Deus Ostentando-se Como se fosse O próprio Deus Vocês não se lembram Que quando eu estava Convosco Eu costumava Pregar sobre isso Eu costumava Dizer-vos Estas coisas Aí no versículo 6 Olha o que ele fala E agora Sabês O que o Detém Para que ele seja Revelado Somente Em ocasião Própria Essa é a segunda vez Que Paulo fala a mesma coisa Lá no versículo 3 Ele diz A tribulação Não vai acontecer Sem que primeiro Venha a apostasia E seja Revelado Agora no versículo 6 Ele diz Agora sabeis O que o detém Para que ele seja Revelado Ele está falando Sobre Características Aspectos Associados A revelação Do anticristo No versículo 3 Ele fala Que tem que haver Uma partida Uma separação E aí no versículo 6 No versículo 3 Ele diz Que tem que haver Uma separação Uma partida E no versículo 6 Ele diz Agora Sabês O que o detém Por que agora? Porque ele acabou De falar sobre isso No versículo 3 É por isso que ele diz Agora vocês entendem O que eu estou falando Agora vocês estão sabendo O que é que o detém Porque ele acabou De dizer Que primeiro Tem que haver A separação A partida A retirada E depois Ele será revelado Agora vocês sabem O que é que detém Ele Para que ele seja Revelado Na ocasião própria Ou seja Sim Tem que haver A partida A retirada Que ele mencionou No versículo 3 E aí Mais pra frente Ele diz Com efeito O mistério Da iniquidade Já opera Veja Mistério da iniquidade É uma coisa Homem da iniquidade É outra coisa Mistério da iniquidade São as forças espirituais Da maldade Que operam Neste mundo tenebroso E o homem Da iniquidade Será Esse personagem O anticristo Que será Influenciado Poderosamente Pelo mistério Da iniquidade Pela força Espiritual Do mal Então ele diz Com efeito O mistério Mistério da iniquidade Já opera E aguarda Somente Que seja Como é que diz Aí gente Afastado Retirado Outras versões Ele está no mesmo assunto Então ele diz Com efeito O mistério Da iniquidade Já opera E aguarda Somente Que seja Afastado Retirado Aquele Que agora O detém Então Depois da separação Do afastamento Da retirada Será Será de fato Revelado O iniquo A quem o senhor Jesus matará Com o sopro Da sua boca Ou seja Três vezes Versículo 3 Versículo 6 Versículo 7 Ele fala sobre A revelação Do anticristo A manifestação Do anticristo Ele está falando Que essa revelação Depende De um acontecimento No versículo 3 Ele usa a palavra Apostasia Que significa Essencialmente Na época de Paulo Retirada Partida Separação Mas depois Ele vai usar Outros termos Falando Do mesmo assunto O que nos faz Entender Que o versículo 3 É a mesma coisa Ele está falando Sobre a importância Sobre a necessidade De algo Ou alguém Ser afastado Retirado Para que ele Seja revelado Quantos acompanharam Esse raciocínio até aqui? Então isso fica claro, né? Agora Vamos parar para pensar Vamos supor Que a apostasia Nesse texto Fosse O que os meus Colegas Pré-tribulacionistas Dizem Que aí Fosse Degradação moral Espiritual Esfriamento da fé Negação de Deus Ataque a Deus Rebeldia Rebelião Não importa Vamos supor Que apostasia Aí Fosse isso Porque a gente sabe Que o contexto É o que determina O sentido das palavras E das expressões Como eu costumo dizer O contexto é Rei Não é porque a palavra Aparece Que ela vai ser Sempre Traduzida da mesma forma Quando você pega Uma palavra no dicionário Você vai olhar o verbete Lá Você deve ter observado Que ele dá Várias possibilidades Para o sentido Da palavra Porque ela tem Um campo semântico O sentido Daquela palavra Pode variar Né? E aí Ela é polissêmica Então ela pode ser isso Pode ser aquilo Como assim Pode ser tantas coisas E às vezes até Parecem ser diferentes Porque é o contexto Que determina Tá gente? É o contexto Que determina Ora Vamos supor Que a apostasia Aqui fosse Negação da fé Abandono da fé Rebelião contra Deus Ou qualquer coisa Semelhante Isso significaria Que Paulo estaria Dizendo o seguinte Olha Não dá para o anticristo Se manifestar agora Por quê? Porque está faltando Acontecer Essa apostasia Primeiro tem que acontecer Essa degradação moral E espiritual Generalizada O mundo Ele tem que ficar Mais podre A coisa tem que piorar E quando essa situação De apostasia Chegar Aí É o ambiente Proprício Para a sua manifestação Isso significaria Que Paulo está falando Que a ausência Da apostasia Impede Ou detém Que é a expressão Que ele usa A manifestação Do anticristo Mas o contexto Mostra que ele não está falando Sobre a ausência De algo Impedi-lo De se manifestar Mas ele está falando Da presença De algo Que o impede De aparecer Ele não está falando De algo Que tem que chegar Ele está falando De algo Que tem que sair Alô Amém gente Ele não está falando Sobre A necessidade De alguma coisa Acontecer Chegar Para que ele Possa se manifestar Porque se a apostasia Acontecer Aí vai ser Um ambiente propício Para a manifestação dele Não é isso Que ele tem em mente Porque ele mostra Que a revelação Do anticristo Depende da retirada Do afastamento De algo Que por estar presente Detém Não é a ausência Que o detém De se manifestar É a presença Que o detém Mas quando este Que o detém For retirado Ou afastado Aí sim O anticristo Se manifestará Quantos podem dizer Amém? Então veja É uma coisa importante Estamos falando aqui Sobre o que a Bíblia Tem a dizer Sobre o anticristo Mas você observa Como sempre Cada texto Fica encostado ali Com alguma outra coisa Que tem que ser compreendida Porque senão A gente não entende bem O que a Bíblia Fala sobre ele E continuando Paulo vai dizer No versículo 9 Por exemplo Que o aparecimento Do inico Falando do anticristo É segundo a eficácia De satanás Com todo o poder Sinais Prodígios Da mentira Com todo o engano Da injustiça Aos que perecem Ou seja Não é o tipo De milagre Que qualquer pessoa Vai acreditar Não é o tipo De milagre Que qualquer ser humano Vivo Se deixaria enganar Só funciona Para um tipo De pessoa Que tem características Específicas Ou seja Aos que perecem Porque não acolheram O amor da verdade Para serem salvos É por esse motivo Pois que Deus Lhes manda A operação do erro Para dar em crédito A mentira É uma punição divina A disposição mental Destes homens Para acreditar Nos milagres Do anticristo Porque são enganosos São falsos São apenas Uma ilusão A disposição mental Do povo Para acreditar É uma punição divina É exatamente A mesma coisa Que está lá Em Romanos capítulo 1 Quando Deus Quando Paulo Ele diz Que o que de Deus Se pode conhecer Está manifesto Entre os homens Porque foi Deus mesmo Quem os manifestou Porque Desde o princípio Do mundo Os atributos Invisíveis de Deus Podem ser compreendidos Tanto a sua divindade Como o seu eterno poder Por isso os homens Que não glorificam Como Deus Tendo conhecimento de Deus Por meio das coisas Que foram criadas São indesculpáveis É por isso Que a ira de Deus Se manifesta do céu Contra eles E Deus Os entregou Por causa Dessa atitude É uma resposta divina É uma ação Retributiva Deus está retribuindo Esse fechamento do coração Esse endurecimento Porque eles Detiveram a verdade Que puderam entender Sobre Deus Através das coisas criadas Pela injustiça Aí como resposta Não é uma predeterminação divina Antes da pessoa nascer Tá Como resposta Deus os entregou A uma disposição mental Reprovável Para desonrar Os seus corpos Entre si E aí ele fala bastante Sobre isso É basicamente O mesmo princípio Que se repete Em diversos lugares Na Bíblia É uma resposta É uma punição É merecido É a ira de Deus Caindo sobre Este tipo de gente Porque merece Tá Então Deus lhes manda Diz o versículo 11 A operação do erro Para acreditarem Nas mentiras Nos milagres Sinais Enganosos Do anticristo Afim de serem julgados Todos quantos Não deram crédito A verdade Antes Pelo contrário Deleitaram-se Na injustiça Eu não sei Eu acho que eu não deveria Fazer o que eu vou fazer agora Mas Eu vou fazer Não Acho que não Tá Achar que vocês estão insistindo É o seguinte No versículo Onde é que fala dos sinais Me ajuda aí gente Nove né Olha o que diz No versículo nove Ora Oi Ora O aparecimento do iníquo É segundo a eficácia De Satanás Com todo o poder Sinais E prodígios Da mentira Tá São enganosos É mentira Só funciona Para um determinado tipo de gente O povo besta cai Mas uma pessoa com um pingo de bom senso Ou que tem alguma influência da Bíblia na sua vida Como um judeu Ou alguém próximo das escrituras hebraicas Jamais se deixaria levar Se fosse possível Enganaria até os eleitos Mas não é possível Agora Ele vai fazer sinal É enganoso Mas vai fazer sinal Para falar a verdade As palavras que aparecem aqui São as mesmas Sinais Poder São as mesmas palavras Que são usadas Para falar dos sinais autênticos Na Bíblia De Paulo De Jesus Então é o mesmo termo Não é uma palavra especialmente criada Para falar do sinal do anticristo Não É o mesmo É a mesma palavra Tá Então Sim Ele vai fazer sinais Vai fazer milagres Só que tem uma coisa Eu sei que isso vai Vai mexer com a cabeça de vocês E Eu não tenho a pretensão De me aprofundar Mas eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz com o Gog Eu disse Aí Abri lá o texto Nesse aqui É o 38 e 39 E comentei O porquê Que eu cria da forma Que eu acreditava Tá Então agora Eu quero mostrar O que eu penso a respeito O que eu penso a respeito Do anticristo Então acabamos de ver No versículo 9 Que ele fala Sinais milagres prodígios Normalmente Tá E isso acontece também Entre as pessoas Que creem como eu Que são futuristas Pré-milenistas E pré-tribulacionistas Tá Somos futuristas Porque acreditamos Que os textos proféticos Principalmente O livro de Apocalipse Se fala de coisas Que ainda estão no futuro Somos pré-milenistas Porque acreditamos Que para o milênio começar Jesus primeiro Precisa vir E ele reinará Inaugurará E reinará Por mil anos literais E somos pré-tribulacionistas Porque acreditamos Que a igreja Será arrebatada Antes do primeiro dia Dos sete anos De tribulação Agora Normalmente Entre os meus colegas Pré-tribulacionistas Se fala que Vão existir Dois personagens No tempo do fim Meu tempo já está acabando Aqui tá gente Eu queria que vocês Prestassem um pouquinho De atenção Eu já estou ficando Desconcentrado Vocês estão falando demais Presta atenção Olha pra cá Dizem Que existem Dois personagens No tempo do fim Que é o anticristo E Não O anticristo E o falso profeta Né A besta aparece lá Em Apocalipse Mas é outra história Então Falam assim Sim Inclusive pensam Que besta é o anticristo Também né Embora eu pense que não Tá Porque a palavra Não sei pra que Tu foi falar isso A palavra besta É usada Na bíblia Pra fazer referência A reinos Besta Não é um termo técnico Tá gente Não é uma referência Única e exclusiva Ao anticristo Como se ele fosse Uma espécie de híbrido Reptiliano Um minotauro Uma coisa assim A besta Besta Não Besta Na verdade A palavra grega lá É terion É animal É besta No sentido de ser bicho Animal Fera É só isso E nada mais Nada menos Noutros lugares Do novo testamento A mesma palavra É traduzida de forma diferente O que nos mostra Que lá em Apocalipse O povo colocou besta E algumas pessoas Estão confusas Por causa dessa tradução Mas é um bicho É um animal Lembra quando Paulo Sacudiu uma cobra No fogo Na ilha de Malta As versões Que seguem o texto recebido Corrigida Revisada Contemporânea E por aí vai As edições mais antigas Dizem que ele sacudiu A bicha no fogo A palavra que está lá É terion Lembra quando Pedro Teve uma visão Que ele viu animais Sendo puxados Como se fosse assim Por um lençol Pelas quatro pontas Que tinha todo tipo De animal lá dentro A palavra animal Que é traduzida ali Naquele texto Em Atos capítulo 10 É a mesma palavra Que em Apocalipse Vai ser traduzida como bicha Terion É a mesma Lembra quando Paulo Escrevendo Eu acho que Para Tito Se eu não estiver enganado Ele diz Cretenses Bestas terríveis Ventres preguiçosos É verdadeiro O testemunho De um dos seus próprios Profetas Que falou Lembra disso Mais ou menos A palavra lá Feras terríveis É a palavra Terion Que lá é traduzida Como besta Ou seja Besta Não é um termo técnico Para o híbrido Reptiliano O minotauro Diabólico O anticristo Não É só bicho Animal Ou seja Nas palavras Nos textos proféticos A palavra Animal Bicho Besta Fera Seja o que for Quase sempre Quase Quase 100% das vezes É usada Como referência Ao reino O próprio livro De Apocalipse Vai deixar isso claro Mas todo mundo já sabe Que Apocalipse Pega figuras Proféticas Do texto de Daniel Se você vai Se você vai pro texto De Daniel Você vai ver Que Daniel Diz Estes animais Que vistes Filho do homem São quatro reinos Que se levantarão Da terra Os reinos São representados Pelos animais Se tiver um homem Forte Um político Um líder Um chefe de estado Dentro daquele reino Aí vai ser o chifre Que o animal tem Se forem dez reis Serão dez chifres Se for um rei Muito poderoso Vai ser um chifrão Bem grandão Mas sempre Homem é representado Por chifre E o reino No qual aquele homem Lidera É o animal Onde está o chifre Todo mundo entendeu? É basicamente assim Tanto é que lá em Apocalipse Você vai ver em Apocalipse 13 Ele descrevendo A aparência da besta E ele diz A besta que vi Era semelhante ao leopardo Tinha a boca do leão E tinha os pés do urso Os mesmos animais De Daniel Que representam Certas nações Todos concordam Que os animais Representam No caso O leopardo A Grécia O leão Seria a Babilônia E o urso Seria o império Medopessa Então o que é que Apocalipse está dizendo Que este império Que o anticristo Usurpará E passará a ser o líder dele Vai ser formado Por nações Vai ser uma confederação De nações Provavelmente começa Com dez nações Representadas pelos seus Dez reis Mas pelo menos Essas três Que também aparecem Em Daniel Se destacam Ou tem alguma preeminência O leopardo O leão E o urso Ou em outras palavras A Grécia No seu estado final Quando se dividiu em dois O leão Que seria a Babilônia O Iraque Aquela região ali E a Medopécia Que fica hoje No Irã Então você vai observar Que a palavra besta Aparece Mais de trinta vezes No livro de Apocalipse Se você fizer isso Como dever de casa Presta atenção Se você em casa Procurar Com essas bíblias O ajuda Da eletrônica Das modernidades Procura pela palavra Besta em Apocalipse E olha É mais de trinta Todas as vezes Que a palavra aparece E quando você Encontrar a palavra Dá uma lidinha Nos versículos Anteriores e posteriores E tenta interpretar A palavra como um homem Faz isso Faz isso E depois Você vai Lembrar do que eu estou Dizendo aqui Você não vai conseguir Encaixar a interpretação Como homem Em praticamente Nenhuma Uma ou duas Talvez você consiga Com um pouquinho De boa vontade Mas a grande maioria Mostra que ele está Falando de uma coisa Diferente É por isso Por exemplo O pessoal pensando Que a besta É uma palavra Usada para o anticristo Eu nem ia falar Sobre isso A culpa é tua Mas agora Eu vou até o fim Inclusive É por causa disso Ao se usar A palavra besta Como se fosse Sinônimo de anticristo Que as pessoas Pensam que o anticristo Vai morrer E vai ressuscitar Quantos já ouviram isso? Já ouviram? Que o anticristo Vai morrer E vai ressuscitar Porque vai imitar O que Jesus fez Aquela coisa toda No entanto Gente Quando você vai Para o texto bíblico Que fala Sobre o que vai acontecer Baseado no qual O pessoal Interpretou Que ele morre E ressuscita É assim A besta Tem sete cabeças Tem dez chifres Mas tem sete cabeças Uma das cabeças Vai ser morta Vai ser ferida Com a ferida mortal Mas depois Essa ferida mortal Vai ser curada Aí o pessoal Pegou esse texto E disse que o texto Está falando Que o anticristo Morre e ressuscita Mas espera aí O anticristo É a besta Ou é uma das Cabeças da besta Porque as pessoas Parecem que não tem Consistência interpretativa Eles dizem que besta É um termo usado Para falar do anticristo Mas aí o texto Que fala que uma Das sete cabeças Da besta Morre e ressuscita Eles dizem que é a morte Do anticristo Ou seja O anticristo então Não é a besta É uma das cabeças Da besta Não há consistência Eu sei que isso é muito chato De se ouvir Quando eu conversei Com meus colegas Muitos ficaram com raiva de mim Então por favor Não me critique agora Apenas guarde isso No seu coração Dentro de uma gavetinha de azeite E vai estudar Faz a pesquisa Procura o termo Todas as vezes Que aparece no livro de Apocalipse E olha Um por um Se você tiver Interesse de realmente Conferir o que eu estou falando aqui Um por um Você vai ver Que não dá para interpretar A palavra no seu contexto Como ser humano Como homem Porque sempre é uma figura Muito maior De um animal Que tem características específicas É encarnado Vermelho Com sete cabeças E tal Não faz sentido Tá Agora Besta Nos textos proféticos Animais Feras Representam reinos Os chifres Daqueles animais São os homens Em Apocalipse Em particular Parece que o anticristo É chamado de Falso profeta Porque é um profeta Falso Em outras palavras Lá em Apocalipse Você vai ver Depois você pode conferir isso Alguns de vocês talvez Até já saibam O livro de Apocalipse Diz que é o falso profeta Quem praticamente Realiza os sinais E os milagres Diante da besta Ou seja Do povo que forma Essa multidão Esse reino Que ele vai liderar Ele só faz Esses sinais Diante da besta Porque só funciona Para um determinado Tipo de gente Como Paulo falou Ora Mas quem defende A ideia De que falso profeta E anticristo São duas pessoas Diferentes Nunca prestam atenção No detalhe De que em 2 Tessalonicenses 2 Ele está falando Que o anticristo Não falso profeta Como alguns Costumam pensar Mas o anticristo Filho da perdição Homem da iniquidade É quem fará os sinais Lá em Apocalipse Este que faz os sinais É chamado De falso profeta Se fossem dois Como a gente costuma Pensar E ouvir E falar Então quer dizer Que os dois Farão milagres Os dois farão sinais Mas os pré-tribulacionistas Não dizem Que ele será um cético Um político Um líder Sem qualquer Inclinação religiosa Ou seja A coisa não se sustenta Não há consistência E gera uma grande confusão Provavelmente Falso profeta Assim como o Gog É apenas Mais um título A mesma pessoa Que fará sinais E milagres Diante de uma multidão Que estará sendo punida Pela sua obsessão Pela mentira Porque detiveram a verdade Em lugar da injustiça E estarão sendo punidos Com essa disposição mental Reprovável De acreditarem Nos seus sinais E nos seus milagres Que são enganosos Que é por isso Que ele é chamado De falso profeta Tá Mas Eu percebo Que o tempo Já se passou Já tem uma movimentação Eu quero encerrar Esse primeiro tempo agora Se vocês concordarem E logo em seguida A gente vai fazer Mais alguma coisa Este é um trabalho independente E conta com a ajuda Das pessoas Que têm sido abençoadas Por ele Se você quiser fazer parte Do grupo de mantenedores Desta obra Se informe Das opções disponíveis Na descrição deste vídeo Agradecemos pela atenção E pelo carinho Deus abençoe Agradecimentos 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 Obrigado.